Maceió 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 Hoje é conhecida Capital do Estado do Brasil Era só o que estava faltando Mostrar nossas joias a quem nunca viu Por isso nós vivemos cantando Porque Maceió se dá de sorriso É um Deus, é um Céu estrelado Maceió é um paraíso É um Deus, é um Céu estrelado Marcelo é um paraíso Meu Marcelo tão querido Cada vez mais sorridente Sou filho, seu do passado Hoje eu vou do presente Sou filho, seu do passado Hoje eu vou do presente Maceió hoje é conhecida Capital, turista do Brasil Era só o que estava faltando Até nossas joias a quem nunca viu Por isso nós vivemos cantando Porque Maceió, cidade e sorriso É um Deus, é um céu estrelado Maceió é um paraíso Maceió é um paraíso Fala, fole Fala, fole Fala, fole Fala 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 Fala